E aí meus amigos, é o Wilson Souza falando, em busca de um sonho novamente meus amigos, estamos aqui hoje no município de Impumbi, no Bom Jardim né, 16km para a cidade, é um sítiozinho aqui para você fazer, bem localizado viu, isso aqui é top, quase 3 hectares, 2 hectares, 2,700 e poucas, quase 3, a gente vai andar dele aqui ó, nessa sede aqui e mostrar o terreno é daqui para baixo certo, pega naquelas casas, aquela fila de postos lá, terreninho bem localizado, a estradinha principal é essa certo, a gente vai até aqui na frente mostrar para vocês, vai dar um pouco de vento aí meus amigos, que estamos sem o fundo aqui certo, e vai balançar um pouco também, vai ser desculpa aí, né, a gente vai aqui andando no acerto do terreno, pode ver que é uma terra forte, né, fértil, ó, que plantar dá, certo, terra toda macia, uma maravilha de terreno aqui viu, ó, a gente vai deixar todas as informações na descrição do vídeo aí, contato e tudo mais, se você tiver interesse só, ó, vamos ligar, olha aí meus amigos, se você tem uma estradinha aí, tiver interesse em trocar, ele troca aqui também, uma moto, entra no negócio, né, tem reunião aqui, show de bola viu, certo, a terra toda macia, como vocês estão vendo aí ó, olha, que maravilha, certo, não tem muito o que mostrar, meus amigos, como eu falo para vocês aqui, é só a terra mesmo, né, vocês estão vendo, né, é um sítio para você começar a fazer aí, esse estaqueamento faz parte dela, amigo, a divisão, né, olha aqui, terreno muito bom mesmo, bem localizado, vistoso, muitos vizinhos aqui, né, bem legal, são quase 3 hectares, meus amigos, falta pouquinho, pouquinho, viu, a gente vai ter aqui mais na frente, mostra aqui para vocês, o comprimento, né, pelo menos na metade aqui, dá para ter mais ou menos uma noção, né, aqui a gente está andando no comprimento do terreno, olha, e aí olha, meus amigos, aqui já, aqui, meus amigos, a gente está em mais ou menos na metade do terreno, eu falei para vocês, a gente sobe, pega o acerto do mato, vai lá no poste, passa perto dessa casa ali, é a da segunda, terceira, e vai, até as casas lá do começo, onde eu mostrei para vocês, certo, aí aqui ele segue reto lá para a estrada principal, onde a gente estava lá, certo, você pode ver que é terra boa, terra toda macia, para você fazer um sítio muito legal, em 150 metros de frente, meus amigos, o resto de comprimento para cá, certo, para você ver a visão aqui, aqui é um lugar onde dá água rasa, meus amigos, quem é da região conhece, que é a Serra Branca, né, de água boa, acho que a partir de 60 metros, 60, 80, vocês já encontram água aqui, né, e esse está bem localizado, muita vizinhança, vizinhança boa, né, olha, aqui é os vizinhos, pega aquela macaxeira lá, né, vou dar um zoom aqui para, ver se o pessoal dá de ver, energia é muito fácil, né, internet aqui da área de que, da Tim, é? É, a área de da Tim, meus amigos, aqui da... Estamos chegando aqui mais uma vez, né, no final do vídeo aqui, no fim do terreno, vou descer um pouquinho aqui, mostrar para vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção, da largura dele, certo, a gente foi até lá na metade, do terreno, segui um pouco aqui, ó, aqui na frente do terreno, para vocês terem mais ou menos uma noção do terreno aqui, a largura, certo, o terreno é para cá, meus amigos, ó, para vocês terem mais ou menos uma noção olha meus amigos aqui é o terreno do vizinho você vê a mandioca o vizinho ali vai tirar muito milho essa terra aqui tudo que plantar dá como eu mostro a vocês é terra boa aqui é do vizinho encostado uma cimenta de capim caiu que você vê como levanta pasto caso você queira pra plantar capim não sei qual é a sua afinidade o terreno é isso a gente tá mostrando aqui a frente você pode fazer a frente lá ou aqui vai ficar a seu critério quando a gente foi até lá no comprimento aqui a gente tá na frente dele olha meus amigos chegamos aqui o terreno vai aqui certo aqui tem caminho lá onde eu mostrei a estrada, a estrada aqui aqui é a largura do terreno a gente começou lá no carro pra cá pra cima, certo energia dentro do terreno é isso aí meus amigos, se você interessar entra em contato conosco aí que a gente faz negócio, certo como eu falei pra vocês aí ele troca né tem uma estradinha que tem interesse em trocar uma motazinha ele troca também e terreno maravilhoso né top, top demais valeu se você gostou aí do terreno entra em contato com a gente dê seu joinha curta e compartilha aí para que cada vez a gente vai trazendo as maravilhas aqui do Nordeste beleza um forte abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser fiquem todos com Deus